Infelizmente, de mais um, mais um acidente aqui, onde? Lá no Bianuce, Trevo do Bianuce. O motociclista ficou gravemente ferido na manhã de hoje, após um acidente ali no Trevo, entre Edmundo Cardilo e o Trevo do Bianuce aqui em Poços de Caldas. Samu esteve no local, polícia militar, o trânsito ficou bastante prejudicado no momento ali após o acidente. Nós também obtivemos imagens que mostram como aconteceu. O motociclista seguia no sentido bairro centro, quando o caminhão invadiu a avenida Edmundo Cardilo, acabou que entrou na frente do motociclista, provocando aí esse acidente. Infelizmente, mais um acidente nesse trecho. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Nono, décimo acidente, neste trecho exatamente. Neste trecho. É claro que a perícia também vai comparecer ao local para fazer o seu trabalho também, mas as imagens mostram, e as imagens, que bom que tem a imagem para poder mostrar e ajudar também na investigação. O motociclista estava seguindo no sentido bairro centro, e você percebe na imagem, coloca para mim a imagem, Vitão. Você percebe na imagem que... Para, 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 para. Você percebe que na imagem, que além da moto, do lado da moto tem um carro, certo? Certo? Ok, Vitão? Certo. Do lado da moto tem um carro trafegando no mesmo sentido, no sentido centro, certo? E, mesmo se o piloto da moto, é claro que isso vai ser apurado, a velocidade que ele estava, se passou no meio do radar ali ou não, isso aí a gente não tem como comprovar, porque a imagem não tem ali o aferidor, o medidor de velocidade. Mas, mesmo que o motociclista estivesse ali na velocidade permitida pela via, 40 km por hora, e o carro havia passado junto com ele no radar, o motorista do caminhão estaria errado. Vocês não concordam comigo? Por quê? O carro estava do lado da moto ali, havia acabado de passar o radar. O correto era o motorista do caminhão esperar mais um pouco, porque o trânsito sentido bairro centro estava intenso. Além da moto que se envolveu no acidente, e além do carro que estava próximo à moto, que havia acabado de passar pelo radar, outros veículos estavam trafegando no mesmo sentido. Então, o motorista do caminhão, na minha opinião, teria que aguardar um pouco mais. Se houve abuso de velocidade, se houve ali a imprudência de ambos os lados, isso vai ser apurado. Mas eu, pelo que eu vi ali, pelo que eu vi na imagem, o motorista do caminhão errou, errou também, porque ele deveria ter esperado um pouco mais. Eu, particularmente, confesso para vocês que, pela imagem, eu não consegui constatar se o piloto da moto passou ou não no meio do radar. Porque muitos acidentes que acontecem aí nesse trecho, isso eu trago através de confirmação que a gente tem de autoridades que atendem os acidentes, que registram os acidentes, a maioria é causado por conta do abuso ali, do excesso de velocidade, por conta passar no meio do radar, passa no meio do radar, a moto que passa ali, o sensor não pega, e isso acaba que, infelizmente, contribui para o número de acidentes. Eu não consegui confirmar pelo vídeo, e parece que não, porque o motociclista, ele está mais para o lado direito da via, ele não está no centro totalmente da via, que é onde o sensor não detecta a velocidade. Se eu puder voltar para a minha imagem, Vitão, pode me deixar aqui, só coloca para mim a imagem do acidente, fazendo favor, a imagem da câmera de segurança. Você percebe que, do lado do motociclista, tem o carro, acho que é melhor encher a tela, Vitão, senão fica difícil para os telespectadores acompanharem. Quando começar a imagem, Vitão, para ela para mim, por favor. Aí, você percebe que, bem ao lado do motociclista, já tem ali o canteiro, né? Eu tive essa impressão, eu não sei vocês aí, que estão acompanhando a gente, né? Que o motociclista, ele não estava no centro da via. Isso leva a gente a crer que ele não passou pelo meio do radar, portanto, ele reduziu a velocidade para poder respeitar ali o que determina a sinalização. Mas como eu estava dizendo para vocês, observem que, além da moto, há um trânsito intenso de veículos que trafegam no sentido centro, no sentido bairro centro, ou seja, da zona sul centro. E ali, o motorista do caminhão, né? Como? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos condutores de veículos pesados fazem isso exatamente aí nesse trecho. Por ser um veículo pesado, um veículo de grande porte, atravessam aí ônibus até, que ficam com a traseira, com a traseira dentro da Edmundo Cardilo. Com a traseira invadindo a Edmundo Cardilo, prejudicando o trânsito para quem está seguindo no sentido bairro centro. Tá? Então, gente, aqui, a gente precisa destacar essas questões para que as pessoas tomem mais cuidado. O condutor do carro, o condutor do caminhão, o condutor da moto, esse trecho vai matar alguém ainda. Se é que já não morreu e nós não ficamos nem sabendo. Porque, às vezes, acontece acidente ali que não chega na imprensa. Nem tudo chega à imprensa. Nem tudo chega à imprensa. O DR, a gente já mandou mensagem para o DR, que pediu no DR, pelo amor de Deus. Mandei aqui para o DR, pelo amor de Deus. Volta ali o redutor que tinha. Volta o redutor. Mas sem deixar do lado do redutor o vão para o povo passar. Ah, Matheus, mas vai escorrer a água como lá? Coloca lá uma... Coloca uma... Ah, vocês são engenheiros, vocês entendem. O DR tem engenheiro lá que ganha bem para poder pensar nisso. Você tem ali o redutor, coloca lá uma estrutura metálica ao lado para garantir a vazão da água, mas impedir que condutores de veículos passam ali no canto. Aí, a Jana, ó. Meu cunhado morreu neste trevo. Quando que foi, Jana, o acidente do teu cunhado? Pode ser que a gente tenha até divulgado aqui, eu não me lembre. Então, gente, é claro que, é claro que, infelizmente, algumas ocorrências aqui são provocadas pela imprudência. Algumas não, né? A maioria, a maioria, ou melhor, todas. Por quê? Todas. Todas. Todas as ocorrências aqui são geradas, né? Os acidentes são ocasionados por conta da imprudência de algum dos lados. Ou eu estou errado, Vitão? Por quê? Quem vem do Bianuce, quem vem da estrada Bianuce, né? Da Avenida Pau Brasil, quem vem daquela região ali do bairro das Flores, tem que respeitar o sinal de pare antes de entrar na Edmundo Cardilo. E, por outro lado, quem trafega no sentido bairro-centro, quem vem da Zona Sul, quem vem ali, né, de todos os bairros da Zona Sul ou da Rodovia do Cantorno e trafega pela Edmundo Cardilo, no sentido centro de Poços, também tem que respeitar. Quando não há o respeito de alguma das partes do trânsito, no trânsito, aí acontecem acidentes como este que você está vendo. Agora, está demais, está demais. E a gente precisa pressionar o DR, pressionar o DR. Hoje, um pouco mais cedo, eu conversei com o Rafael Tadeu Conde Maria e a gente falava sobre esse trecho, né? Rafael, não tem como, o município, como é que está a questão da municipalização, né? O Rafael explicou que ainda sem novidades. Quem é responsável por esse trecho é o DR. E quando você tem um trecho de responsabilidade do DR, na maioria das situações, o DR só está presente quando dá um problema no radar, que aí você para de autuar. Aí o sistema, né, a regadação para. Eu vou ser bem sincero com você. Eu vejo o DR aqui, eu vejo o DR aqui só quando o radar para de funcionar. Tem, né, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que não pode ter rodutor em trechos de rodovias, né? Uma coisa é você colocar um redutor numa rodovia do contorno. Outra coisa completamente diferente é você ter um redutor num trecho urbano da rodovia como esse daqui, que está praticamente na área central da cidade. Não adianta, vai ter que tirar o radar e colocar o redutor se quiser evitar mortes, se quiser evitar mais acidentes. Ainda assim, pode acontecer? Pode, mas bem menos do que vem acontecendo, gente. Não dá mais, não dá mais. É um absurdo, é um absurdo o que acontece nesse trecho. E parece que o DR nem fica sabendo desses acidentes. Eu já mandei mensagem para o supervisor do DR aqui, para o engenheiro, e questionei ele, falei, me responde, por favor, tem algum plano? O DR pensa em fazer alguma coisa ali? Estamos aguardando a resposta. A hora que o DR der a resposta aqui, a gente repassa também para vocês aqui. O DR O DR O DR